Chegou a estação mais alto astral do ano! Verão é diversão! É encontro! Pode ser com você mesmo! Ou com quem você ama! E claro, os amigos inseparáveis não podem faltar! É um encontro com a natureza, com o espírito e com a alegria! Coleção Verão 2012 Encontre-se na Havan!